Então, falando um pouco sobre a pintura Pôr do Sol, essa é uma pintura que traz a sobreposição de paisagens como um tema e também a noção de espacialidade. Ela traz uma paisagem em primeiro plano, que é uma vegetação pintada em um grid quadriculado, se sobrepondo a uma paisagem em segundo plano, que é um pôr do sol pintado em um grid em perspectiva. É importante também dizer que essa forma de pintar através dos grids é pintada fragmento a fragmento, então quadrado por quadrado, dando uma quebra de continuidade na imagem e também quebras de tonalidade. E isso é um pouco sobre essa pintura Pôr do Sol.